As autoridades turcas iniciaram buscas numa floresta perto de Istambul para encontrar o corpo de Jamal Khashoggi, o jornalista assassinado no consulado saudita. A informação já foi oficializada pelo governo de Erdogan. A investigação avança de dia para dia. Esta quinta-feira, peritos turcos fizeram buscas na casa do consul saudita em Istambul. O governo turco diz ter provas e que só as irá revelar depois da investigação estar concluída. Claro, temos algumas informações e evidências disponíveis da investigação, mas só vamos partilhar tudo isso com o mundo depois de um resultado muito claro surgir. O mundo inteiro está compreensivelmente curioso sobre o que aconteceu com Khashoggi e como tudo aconteceu. Jamal Khashoggi estava exilado nos Estados Unidos. Era um conhecido crítico do regime da Arábia Saudita. Foi filmado a entrar no consulado em Istambul e nunca mais foi visto. Riad nega qualquer envolvimento na morte. Os Estados Unidos já pediram a Ancar a divulgação das imagens que acreditam existir, imagens do momento do assassinato do jornalista.